Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Aqui quem fala é o GUDU! E hoje vamos fazer aqui, como você já deve ter visto no título deste vídeo, um gameplay no meu novo Zenfone 2. Tchoo! Zenfone, the gameplay of Pokémon Shuttle! Jogar aqui Pokémon Shuttle, galerinha! Bom, não vai ter áudio, vai ter só eu falando, é óbvio isso. E como vocês podem averiguar, ele não deixa colocar de ladozinho, tá? Ele não funciona de lado. Bom, é um jogo bem fácil, você batalha com os pokémon no estilo Puzzle ou Quebra-Cabeça, né? E vai seguindo a rota até subindo, subindo, subindo. Tem um limite ali de corações, certo? Deixa eu tirar a música aqui que é uma música muito chata. E as primeiras impressões que eu vi, é um joguinho bacaninha assim, né? Vou, antes de começar a jogar aqui, né? Você pode ter o seu número. Tem o Geo Breakdown, obtido no Japão e obtido, tanto faz, obtido em qualquer lugar do mundo. Tem aqui alguns minutos, tem aqui a lista de pokémons que você já tem, o número de pokémons de estágios e o máximo de combo que você conseguiu fazer, certo? Tem aqui também a parte da loja, né? Onde você troca joias por itens, né? A quantidade de coração significa a quantidade que você pode jogar. Você começa com 5 corações todos os dias. E a cada 25 minutos você ganha um coraçãozinho que fica lá em cima do lado esquerdo, se vocês estão bem observando. Também tem a parte aqui da loja pra você comprar diamantes por dinheiro de verdade em dólares. E você, né? Tem que estar ciente, né? De que... Ó, volte depois. Você tem que estar ciente de que você só pode gastar cada compra que você faz aqui no Pokémon Shuttle pra evitar Pay to Win, na verdade. Isso daqui é meio que um controle de Pay to Win, né? Tem uma quantidade de pontos, né? A sua compra. Ou seja, se você comprar 56, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Eu não tenho dinheiro. Então ele vai dizer que eu, né? Se eu desejo continuar, etc, etc. Ou seja, vai custar esse valor aqui absurdamente. Tem forma de pagamento, resgate e tudo mais. A cartão de crédito ou resgatar por código, galera. Tá? O que que acontece? Vale a maior quantidade de pontos, mas você tem que pagar em reais. As suas... os seus diamantezinhos. Depois você vai lá e troca a quantidade de diamante por corações. Só serve pra isso por enquanto. E também tem algumas habilidades, alguns bônus, né? Que você consegue. Ah, mas qual que é o limite por dia? Bom, cara. São mil pontos que você pode comprar. Por dia não. Por mês, né? Esses pontos. Então esse limite que tá escrito aqui, ó. Não tem tradução. O jogo é totalmente em inglês. Não tem tradução pra português Brasil. Possivelmente Pokémon Go vai ser nesse mesmo estilo. Tá? Você não pode comprar mais pontos, ó. Ó. Os pontos são resetados no primeiro dia do mês. Ou seja, não insiste, cara. Quantos pontos eu tenho de limite? O balanço são mil pontos por mês. Né? Tem o limite aplicado em determinado tempo. Você não poderá fazer enquanto não tiver pontos. Você não poderá comprar pontos enquanto você tiver aquele limite. Certo? Daí aqui tem informações de... Os japoneses, né? Se você consegue entender aí, ó. Aqui tá escrito... São regras. São regras. E aqui a gente volta, né? Podem ver que cada... Cada 12 diamantes você consegue comprar 87 corações. Então você consegue ficar bem viciado nisso. E jogando e fazendo ponto, etc, 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 etc. Pra que que vale essas moedas de ouro? Pra comprar habilidade antes de você entrar na batalha. Bom, eu capturei um Pidgeon. Agora... Podem ver que eu já abri alguns aqui. Mas eu não consegui capturar. Os que tem a Pokébola... Né? É que eu já capturei. Então vamos agora para o próximo Pokémon. Para o Aldino. Né? Ah! Como que você faz pra ganhar dinheiro? Batalhando contra eles. Toda vez que vocês ganham, eles dão essas moedinhas aqui em cima. Como vocês podem ver lá. Eu tenho 2460 moedinhas. Você pode otimizar. Clicar em otimizar pra você usar o Pokémon que você quer. Né? Ou simplesmente é isso. É... Aqui contra o Pichu, ó. São os 7 movimentos que você tem que fazer pra derrubar ele. Só que você não pode... Você só pode usar 3 Pokémon, né? Pra... Pra batalhar contra ele. Por que que isso de Pokémon e não sei o que e não sei o que e não sei o que? Bom, galera. Essa relação... Ó, aqui é os bônus, ó. Isso aqui é mais 5 movimentos. Você vai gastar 1.000 de moeda. Tá? Eu tenho 2460. Eu não vou comprar nada aqui. Não faz muito sentido. Vamos já estartar aqui o joguinho. Eu vou jogar os 4 aqui. Vou falar bem menos. Vou só mostrar pra vocês. Vou mostrar como é que funciona. Ó, o tanto de Eevee que tem. Entendeu? Tem Eevee pra caramba, cara. Isso é bacana demais. Então eu vou fazer uma gambiarra aqui. Nossa. Aqui tá que fraco. Tem que tentar combar e... Pau na mula. E torcer pra ter um pouco de sorte. O que eu recomendo... É que vocês sempre tentem... Né? É... Fechar. Não na... Não na horizontal. Sempre tentem fechar algum ataque... Na vertical, cara. É uma dica que eu dou pra vocês, tá? Se vocês forem jogar. E tentar acertar os combos aqui loucamente, né? Daí ele continua... Eles vão continuar atacando, mas não conta nenhum ponto. A quantidade de movimentos que sobrou pra mim ali, ó... Foram 9 movimentos. E eles somam pontos, galera. Então, dependendo do seu ponto, é o seu prêmio. E foi um coraçãozinho. Que nem apareceu no meio da tela. Aí agora... Com base nos movimentos... Eu também ganho chances, né? De capturar. Pokebola, vai! Eu capturei um Aldino! Às vezes não consegue capturar. Ó... A primeira recompensa que ele deu ali, ó... Foram 300 moedas. Né? Então vamos para o próximo... Eu não sei porque tem essa coroa em cima dele. Ah, ele ganhou... Ele ganhou XP mais que todo mundo. Porque eu fiz mais... Né? É pontuação com ele lá também. Ah! Agora eu tenho um Aldino. Só que ele é do tipo normal. Mas o ataque de força dele, cara... É 50, cara. Então eu tenho que começar a pensar se vale a pena ou não. Ó... O próximo Pokémon... Tem... Um jeito... Diferente. Nananananã... Ele é a cara do Aldino. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir na minha lista de Pokémon... E alterar o Pokémon que eu vou lutar contra esse cara aqui, ó... Muito bom! Ah, esse daqui é um cara que tá querendo batalhar comigo. Suas expectativas... Blá, 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 blá... Sua recompensa. Ó, uma Mega Pedra... Para evoluir o Pokémon. Hum... Legal, hein? Um momento... Ó... Você sabia o que é Mega Evolução? O que são Megas Pedras? Ó... Você não tem o tempo muito bem, blá, 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 blá... And your hands... Eu posso otimizar ou posso escolher aqui para trocar o Pokémon... Com base no ataque dele. Né? Já que o Aldino é fodão. Tinha um Pokémon aqui com o ataque mais baixo. Que era o Pidgin. Ah, mas eu tô usando o quê? Tá. Peraí, 40... 43... Escordão. Escordão, escordão, escordão. Ele é do tipo normal. Eu tenho um do tipo normal. Então eu vou tirar e vou substituir. Pelo... Por um que tem o ataque power em 50, né, cara? Tudo pronto. Vamos nessa. Ah, deixa eu só ver o que que era isso daqui, ó. Ó. Tem uma setinha aqui pra cima. Ah, só pra ver, ó. Entendi. Talvez seja andar de cima, andar de baixo. Então eu tenho um Pokémon de fogo, um Diagon, um Psíquico e um normal no meu time. Tudo pronto. Mega Aldino. Ah. São 15 movimentos. Vamos lá. Não, não era pra otimizar, cara. Puta que pariu. Porra, fodeu tudo, né? Põe lá, o... O por último... Cadê o... O E... O Pokémon de planta, o de água e o Psíquico... Ah, tanto faz, cara. O E é bombaçada mesmo. Squirtle, Squirtle... Bom, o Squirtle ficou de fora. Eu mantenho o Pokémon Psíquico lá, né? Não sei por que eu fui clicar em otimizar. Noob pra caralho. É que eu podia comprar os pontos, Disrupt e Delay, mas não. Vamos enfrentar o Mega Aldino então, pessoal. Vamos ver. Gol, Mega Aldino. Gol, gol. Oh, fodeu, hein? São 15 movimentos. Vamos ver. Lançou um ataque em mim. Será que é por tempo? Porque, ó... Ah, é por tempo. Então, esse daqui é uma batalha... Motherfucker. Charmander! Lança chamas! Começar a viajar aqui. Charmander! Aldino! Ataque de soco! Charmander! Lança chamas novamente! Nice! Caraca, cara. Bubassauro! Folha navalha! Eu tenho que ir batendo onde tem as pedrinhas e ir rezando pra acertar os combos, cara. Senão, fodeu. Ah, fiz merda aqui. Ó, quebrou três pedrinhas lá, pô. Como esse cara já tem o Pokémon, talvez eu não consiga capturar o Pokémon dele, né? Senão... Seria um pouco inviável, cara. Só tenho mais três chances. É com você, Charmander! Lança chamas! Ataque vestida! Agora! Corra! Corra! Já era. Ô, Mega Aldina é difícil de matar, hein, cara? Caralho! Ó, arranquinha! Você é um oponente muito forte. Aqui está, como prometido. Aldinich. This is Mega Stone. Mega Evolution. The Pokémon for Transformers. Banging a banana. Surveying. É isso aí. Ó, o outro Pokémon evoluiu lá. Congratulations! Você obteve uma... Pedra. Ó, eu obtive uma joia. Então, com essa joia, ó... E mais cinco coração. Então, você vai conseguindo jogar e vai ganhando prêmio, vai ganhando prêmio, vai evoluindo, avançando, avançando. Nossa, o que que é isso? Ó, agora vai ensinar como que você usa Mega Stone. Então... O jogo, ele é muito... Muito auto-explicativo. Pokémon... Somente Pokémon... Ué? Ah, somente Pokémon que está na primeira linha pode receber... Ah, tá. A Mega Evolution. Tem que sempre ser na primeira posição. Ah, entendi. Let's go put Aldino in the first position. Ah, ele quer que eu mude o Aldino para a primeira posição. Será que aquela pedra é... É só para o Aldino? Aldino. Ah, é só ele que tem a Mega Evolução mesmo. Nossa, que triste, cara. Você tem a pedra, ó. Daí ela não deixa, ó. Tá vendo? O NPC, ele te ensina e te obriga a jogar. Então, vamos pôr lá o Aldino. Para a primeira... Ó, daí a pedra vai para ele. Porque a pedra é uma Mega Evolução... Para o Aldino. Legal isso. Muito bom. O que que eu fiz aqui? Spur, ataque psíquico, Bulbasaur, Charmander. Aí, ó. Vai para a Mega Evolução, velho. Continue. Aí, ele está como Aldino, mas eu não sei se vai entrar como Mega Aldino. Vamos ver se volta. Agora, Aldino... Ah, ele vai se desenvolver durante a batalha. Então, tá bom. Vamos nessa. Que música chata, cara. Ainda bem que vocês não estão escutando. Senão, eu tomaria um Ritsu. Olha lá, ó. Daí tem a evolução dele. Para me transformar ele em Mega, é a questão que eu tenho que mais usar ele aqui, ó. Ó. Já entendi, moça. Eu já vi ali, é. Ó, daí ele vai ganhando XP. Ou seja, eu tenho que forçar... Fazer a Mega Evolução dele, ó. Senão... Dos outros, não vai dar muito certo. Great. Bulbasauro, cabeçada. Aí, você começa a ficar desesperado, porque o Mega Aldino não... Não se transforma. Ó, evoluiu. Aí, todos evoluem. Nossa, cara. Que Tchunai, mano. Aí, ele fica Hardcore, né, cara. Uf, mano. Nossa, ó. Ah, legal. Ele consegue... Nossa Senhora. Porra, vocês viram isso? Que hit, motherfucker, cara. Caraca. Aí, ele evolui dentro do negócio. Movimento, mil pontos. Muito legal. Vamos ver quantas chances. Urra, 70%. Eu não venho de onde venha o negócio. Pokebola, vai! Ah, agora eu tenho o Rapini. Muito show, hein. Hankia. Score, 3 mil pontos. Tres, 3 mil pontos. Tricefins. Ataque, ocasião menos, causando grande dano. Ah, do tipo normal. Tchururu, tchum, 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 tchum. Nossa, é uma... Olha lá, a Mega Evolução afetou o blá 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 Fique esperto nas suas futuras batalhas Ah, tem presente, ó Provavelmente se tiver mais amigos jogando Ah, legal Vamos ver esses presentes aqui, então Tem que você logou hoje, aqui estão 500 coins para você Uau, 500 coins Uau Ó, já aparece minha fotinha do Facebook lá, cara É hora do pau Vamos ver a especial Ó, tem alguns pokémons diferenciados aqui, cara Nossa, um Lugia Ah, cara, tem que capturar um Lugia, mano Na moral Lugia, sua puante Ó, que legal Ó, a Bulbasauron não causa dano nele Nossa, tem um... um O-Rouro, cara Uauro, eu quero um ro-ô, cara Olha, cara Você... ó, você captura um actor da... No estágio 74 E com uma Mega Stanley da Granada, você usará Um 180 Ah, é um evento, cara Entendi Nossa, imagina com o Ro-o, cara Com o Ro-o Ro-o, vai Tem o Noi Verne também Cara, que legal, cara Tem uns eventos aqui que é maneirinho Muito legal, hein Tá aí, como é que eu volto? Ah, aqui, estágio competitivo 4 dias, Lugia Woops 11 Faltam 4 dias pra Competitivo estágio agora Prez, Omnissor Lugia Ah, legal, cara Nem sei se dá pra se inscrever nisso Ah, entendi Esses daqui estão fechados ainda, ó Pokémon Safari Ah, são os eventos, cara Caralho, que legal, cara Eu nem sabia que tinha os eventos Então você clica no Pokémon ali E vai participando dos eventos Assim que eles estiverem disponíveis, você vai enfrentando eles E já é Tipo esse cara aqui, ó Você consegue Pá Legal, cara Você não vai capturar o horror, né Ó Nossa, não teria nenhum Pokémon aqui pra enfrentar ele Ah, tem o Squirtle Ó, aqui tem vantagem Nossa, que legal Porque quando está pra baixo Significa que o Pokémon não causa dano, tá Depois eu venho aqui É, deixa eu voltar pro normal lá, ó Main No principal E agora tem Pokémon que eu não capturei aqui Que nem esse Togepi E esse Pichu Maldito Eu vou tentar capturar eles Agora que eu tenho uma Mega Evolução Com flexibilidade menos 1 Nossa, 99,000 de dinheiro Que caro Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Mega Evolução Nossa, já ganhei, cara Nossa, ele tá apanhando ainda Aham Seis movimentos Vamos ver se eu consigo capturar esse maldito Togepi é do tipo fada Nossa, 20% só, cara Muito difícil capturar ele, mano Pokébola vai Aí vamos ver se ele resiste Agora eu tenho um Togepi Seu maldito Eu sou um cara muito teimoso, cara Então Ah, eu nem vi quanto de ataque ele dá Mostra Cadê? Aqui? Não Vou pegar um Pichu, cara É aqui, ó Perder Ah, só 30 Que fraquinho Pichu, só 3 pokémon pode lutar contra ele Dá pra... Ah, dá pra tirar também, galera Sério, dá pra tirar Tentar... Tentar liberar a fada aqui, hein Aí já era Tá fudindo Tão, tão, tão Nossa, nossa, nossa Tá fazendo sozinho essa loucurada aí, ó Nossa Combo hits Por que que não aconteceu isso antes, né? Cara, sei lá se isso dá mais ponto, cara Nossa Destruiu o Pichu Quem mandou mexer comigo? Olha, daí ganhou um bônus de mil Que triste Mas enfim Pelo menos eu tomou um combo na cara Ele é muito difícil, ó Tipo, de capturar, cara Vou tentar mais umas duas chances Senão o vídeo vai ficar muito grande Pokébola, vai! Ah, agora eu tenho um Pichu Caraca, mano Com uma porcentagem muito baixa Olha, a recompensa de 20 Sensacional Legal, cara Nem vi o ataque dele Acho que é 35, né? 35 Oportunidade Nossa, é 30 o ataque dele Que pouquinho Ok Ah, deixou Não, peraí Volta Então, daí Beleza Volta Esse dali não dá pra capturar Aqui, ó Nossa Só 3, cara De novo Caraca, mano Por que será, né? Tentar colocar o Pichu lá Ah, ele tem redução É o Pokémon Um detaque mental mesmo É, daí tem que ficar alternando assim, galera Aí já era Maré Eu não preciso comprar nenhum item Reparem que minha bateria Tá indo pro caralho também, né? Cara Força Mega Evolução aqui, cara Ô, Lazarin Uma coisa boa Uma coisa boa é que você pode Opa, o que eu fiz? Você pode tirar da onde você quiser Os Pokémon Que esse daqui é um Puzzle Muito diferente Você tira da onde você quiser E desce a lenha, cara Nossa Olha o combo, mano Olha o combo, mano Vai, vai Shermander Ataque Cabeçada Nossa Coitado do Marip, mano Se fodeu Vamos ver se dá bastante ponto Agora Marip já era, hein? Ah, 5 mil de bônus Pokébola Pokébola vai Nossa 80% de chance Eu já perdi um Lá atrás Lá uns Pokémon assim Agora Eu tenho uma RIP Sensacional, cara Bom, galera É isso Senão o vídeo vai ficar Muito gigantesco Agora eu tenho mais um Pokémon elétrico Que absorve energia elétrica Vamos fazer mais uma aqui Pra dar a primeira meia hora, então Cadê? Vamos que vamos Vamos que vamos Vocês estão gostando? Não tem música nem nada Mas senão eu tomo um hit, né? Vocês vão escravar só a minha voz Mas aí tem uns barulhinhos De Opa, agora eu posso trocar o Pokémon Podia poder Tirar por aqui Em vez de ficar clicando aqui Vou colocar o Pichu Opa Opa Pokémon Não Esse Pokémon ali Ele não causa dano No Purion Pokémon de ataque Psíquico, né? Então eu tenho que pegar aqui Aí, beleza Eu já tenho um Pokémon elétrico Então Vai, vai, vai Tum, 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 tum Nossa, 15 movimentos para a vitória Mega evolução, como sempre Cara, foca na mega evolução, mano Já era esse cara, velho Pum Caraca, mano Eu tinha 15 chances com 4, matei ele Já era Purline Bônus de movimento Daqui a pouco tem uns hacks aqui, né? Ó, bônus Quase 100% Pokébola vai Aê, agora eu capturei um Purline Hihihi Vou catar todos se continuar desse jeito Aí a XP que eles ganham É quanto mais o Quanto mais o Tiver a morte deles No caso, né? Como vocês podem Podem analisar Tipo Quanto mais você Você faz a Opa Esse daqui vai dar mais dano nele Pokémon de água Tipo Como vocês podem perceber Vocês tem que ficar trocando, tá? Torchic Nossa, mas o Torchic é muito lindo Tem que tomar um cacete Porra 5 movimentos para a vitória Caraca, mané Caraca, mano Cara, vamos tirar essa peça daqui, ó Mega evolução, cara Sempre Aqui tem um pichu perdido Três movimentos para a vitória O que acontece se eu fizer um Torchic ali? Esqueci do ataque de água Que é o dobro, cara Que burro Acho que é o último ataque Nossa senhora Esqueci do Pokémon de água Que dá o dobro do dano Fui noob mesmo Ainda ganhei um bônus Vamos ver se eu consigo capturar o Torchic Nossa Não aumentou nada minhas chances Pokébola vai 14% de chance de capturar ainda Isso também talvez tenha No Pokémon Go, galera Vocês tem que ficar bem esperto Quanto a isso Ah, eu capturei um Torchic Que demais, cara Sensacional O level, a XP que eles ganham É... Orra 50 de ataque, cara É com relação ao... Nossa, um Delphine Um Dolphine É com relação ao... Como é que foi que eu vou explicar a vocês? Nossa, por que o ataque elétrico não funciona? É tipo, quanto mais você usa, tá ligado? Tipo, quanto mais você consegue combinar É... Os ataques do teu... Do teu... Dos pokémons ali É... Com essa relação É o que dá XP pra... Pra... Pra upar neles Tipo, ah, você fez Bubassauro Então, a XP que você fez do Bubassauro Vai pra ele depois Por isso que ele... Por isso que ele o leva assim, galera Sabia? Cara, tinha que me dar esse Bubassauro pra cá Dobro de dano Nossa Senhora Espancado, né? É que eu tento fechar... Ela pra poder pegar todo o dano O dano de dobro, né? O tipo de ataque, ó Ô, caralho Aí, já era Morreu Cara, que mentira Nossa, como continua loucamente Já era, Fampi Estou com sono Nossa, só deu isso Pokébola, vai! Vamos ver se ele consegue resistir Ha! Agora eu capturei um Fampi, galera Ha-ha Sensacional, velho Pokémon de solo Eu pensava que o Fampi era um Pokémon de água Nossa, um Huttgate Opa! Ó o evento, ó o evento! Ué, o estágio não está aberto Ué Ah, abriu algumas coisas Uau Estágio expert Então tá, né? Vamos jogar um desse aqui só pra ver Ah, tem um minuto, ó Dark Tem que trocar aquilo dali Togepi Beleza, Togepi Você mesmo Pode lutar lá, cara Tira esse Pokémon de... Não, deixa o Pokémon de planta Dá um Pichu aqui Vamos ver se não mata essa porra Eu tinha que pegar os que tem mais ataque Quarenta Cinquenta e três Quarenta Trinta Mas daqui não tem ataque Quarenta Cinquenta Cinquenta Aldon Muito bom! Vamos partir o pau, cara Fazer o combo de Togepi aqui Senão já era Nossa, tem que ganhar Apenhar dele em um minuto Caralho You ready? You ready? Ah, não tem limite, cara Ah, sensacional É um minuto só E aqui é na correria Acho que toda vez que eu fechar ponto com ele Eu apanho, será? Ou aumenta meu timing Ele apanha mais reduzido Caralho, mano Que evento louco E agora que eu preciso daqueles combo louco, cara Vai, 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 vai Cara, eu já vou clicando aqui com meu dedinho loucamente Caralho, tem alguns segundos só Ah, já acabou o tempo Caraca, mano Ah, que legal, velho Não, não quero mais quinze segundos Porra, perdi, cara Será que perde um coração? Ah, perde, ó Tá lá o limite Ah, e tem um limite de coração pra você ganhar também, galera Caraca, velho Que droga Vamos tentar o outro aqui, então Pokémon de elétrico versus elétrico não dá muito certo Eu devia ter pego esses pokémons mais fortes, cara Pra fazer o negócio Porque eles dão mais dano Fui burro Vamos tentar Gastam coração, galera Vocês tem que ficar espertos com tudo isso Vou... Acelera nos dedinhos agora, hein Ih, fodeu Nossa, tem um Dolphin preso lá dentro Ah, dá pra inverter os bichos também, ó Tipo, esse daqui vai pra cá Esse daqui vai pra cá Esse daqui vai pra cá Tipo, dá pra construir Se eu quiser construir, cara Ó Só que tem que ser rápido Nossa, mano Eu nem sabia que dá pra fazer isso Eu conseguia fazer uns combos frenéticos, cara Ihuuu Ah, acabou Nossa, mano Faltou pouca vida Não, não quero mais 15 segundos Cara, é muito difícil, mano Esse daqui, cara Sério Esse daqui é um desafio de tempo Um minuto ali Tem que ser muito japonês, cara Vamos pro próximo Pro Lucario Vamos ver se tem Pokémon Pra dar mais dano nele Nossa, tem bastante, ó Lucario Você vai apanhar bastante agora, hein Ah, acho que eu sei O que é esse negocinho aqui, ó É pra mostrar Todos os Pokémon Que são fortes, ó Contra aquele tipo Aquela flechinha pra cima Nossa, tem dois minutos Pra matar o Lucario Cara Loucura total Esse joguinho Que são fortes Que são fortes Cara, que loucura, mano Que loucura, velho Vai, vai, vai Ah, fechei o jogo Caralho Cara, comecei a clicar muito rápido, cara Cara, me acompanhem se vocês puderem Vai, vai, vai Ataque, ataque Nossa, cara Meus movimentos, cara Nem eu consigo prever, cara Minha mão começa a suar, cara Eu tô dando jutsu do ataque maluco aqui, cara Já que você não tem limite Quando é por tempo, cara Você pode fazer isso daqui, ó Opa, volta Eu pareço um cheater mexendo, cara Super Speed, mano Nossa, eu vou gravar o próximo O próximo vídeo aqui Vai ser chamado assim Super Speed Nossa, mano Eu não tenho dedo, cara Ah, acabou Minhas chances Caraca, gente Eu fiz um negócio aqui Frenético, cara Eu tava muito rápido Mas, nossa O Lucario é muito forte E eu não tenho Pokémon Pra dar dano nele, cara Então Em questão de tempo Você tem que ficar Clicando pra um lado Pra um lado Pra um lado Pra outro Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha hiper velocidade O jogo não conseguiu Nem acompanhar De tão rápido Hiper Mega Master Que eu fui Parecia um cheater Mas acho que foi Tudo meus corações Naquilo Eu tenho só mais dois Lá em cima Vou tentar Começar a capturar Quando tiver mais Pokémon Mais rápido Eu não vi nem Qual que é o evento Aqui do Do Lugia Se você gostou Curta Se você gostou Compartilhe Não fique acanhado Dicas, sugestões Comentários Vocês deixem aí E, cara Não tem essa Você coloca aqui Os Pokémon Que você acha mais Mais forte Pra lutar E pau na mula E já era, cara E já era 40 segundos, cara Vamos ver Esse é por tempo também Ah, esse tem que pagar Caralho Sério Eita, cuzão Não quero pagar porra, não Ah, esse daqui Tem que pagar Não Vamos ver Se esse daqui Tem que pagar também Ah, que droga Esse daqui Tem que pagar moedas Ah, aí não dá, cara Tem uns Pokémon Muito fracos Pra pagar moedas Vamos ver Se esse daqui Tem que pagar moedas também Ah, esse daqui 400 Bom, galera Eu vou ficar forte ainda Vou treinar meus personagens Depois eu volto E é isso Acabou os coraçãozinhos Por hoje Então Só lamento Eu vou tentar fazer Mais dois Né E talvez eu volte Com vídeos aí Futuramente Da parte de jogos Mobile Cria um novo Pra mobile Né Vou criar aí Um novo Um novo Negócio pra game Se vocês quiserem Dica de jogos Assim Nessa loucurinha Assim dos mobile Vocês me passem Eu gravo aqui Desafio do mobile Né E por aí vai Vou criar uma nova Playlist aí Pro canal Também Então se vocês gostaram Do vídeo Curtam Compartilhem Era pra fazer meia hora Fiz 43 minutos Me empolguei naquilo De velocidade lá Ficou frenético Mas tá aí pra vocês Pokémon Shuffle Legal Bacaninha Cara Pra quem curte aí Pokémon aí É um joguinho Que você consegue É Se distrair Consegue É Fazer o que quiser Cara Dentro do jogo Sabe É Sensacional Cara Eu achei bem divertido Assim Eu gostei Bastante Então Tá recomendado Né É Acho que Né É É isso que eu tinha pra falar Então curta Compartilhe E até o próximo gameplay De Pokémon Shuffle Gastando as 5 vidas Ou fazendo alguma loucura Speed Etc Etc E E vamos que vamos Beleza Então é isso Obrigado E fui Não se esqueça Vai lá no facebook .com Barra GodooOficial E curte Que era minha página E também vai lá no youtube Digita lá GodooOficial E se inscreve No meu canal Cara São mais de 500 Pessoas inscritas Seja você também Mais um inscrito Mais de 600 Pessoas inscritas Então o que você está esperando Se inscreve agora Vê meu vídeo Compartilhe meu vídeo Vem aqui nos comentários Comenta O que você gostou O que você tem como ideia O que você achou Tua opinião Tua sugestão Tua dica Tua crítica E é isso aí Certo Então até mais galera Desculpa porque não tinha música no vídeo Mas se não eu tomo strike Então fiquem mais com minha voz Certo E agora realmente Fui Tchau 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 Tchau